Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo, são 8h46 da manhã do dia 4, do 12, 4 de dezembro de 2023. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, ajuda a entender como é que o canal funciona, é sempre bom para quem não conhece. Aí eu começo com um disclaimer que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento da forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira positivo para o portfólio, volume forte para sexta-feira. Acontecimentos, a gente tem o portfólio todo analisado no canal, então a gente conseguiu acabar aí nesse final de semana todos os ativos do portfólio, todos eles com o terceiro trimestre de 2023 já analisados no canal. A Ômega Energia muda o ticker no dia de hoje, passa de Mega 3 para SRNA 3, por causa da mudança de nome, para Serena. Risco Brasil, renovando as mínimas desde 2020 na sexta-feira. O Banco do Brasil foi eleito o melhor banco do Brasil pelo FT, o Financial Times. Petrobras reduzindo o preço da querosina de aviação em 6%. Aí a gente tem uma sequência de PMI, de Purchase Manager Index. O industrial dos Estados Unidos caindo de 50 para 49,4 em novembro. O global industrial subindo de 48,8 para 49,3, abaixo de 50, lembrando, contra acionista. O industrial do Brasil subindo de 48,6 para 49,4 em novembro. E o industrial da China, através do Caixin com a S&P, subindo de 49,5 para 50,7 em novembro. A produção industrial do Brasil subindo 0,1% em outubro, de acordo com o IBGE. Ativos que eu estou observando com base no fechamento de sexta-feira passada, Grupo Caso Bahia, Minerva, Cruzeiro do Sul Educacional, Clabin, Mobli e MRV. E dúvida? A dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investidor com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre ela tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a versão bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos na live das 8 às 10 da noite, hoje ainda. Valeu galera, beijão!